Bom dia meus lindos. Oi Tufão, tudo bem meu filho? Oi Tufão, vem cá. Criança vem cá, Tufão, vem cá. Ai ai ai, vai me morder. Ai ai ai, como é que tá você e seu namorado aqui? Oi minha filha, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Vocês estão namorando? Estão namorando? Tufão, Tufão, vem cá, bora aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, dá a mão aqui, dá a mão aqui, vem. É, vem cá. É, 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 como é que você tá aqui? Você tá namorando com essa mocinha aqui, tá? Tá namorando com a Luna? Olha o som do Jaó. É, né? Estão namorando. Nossa, que namoro bruto. É assim mesmo? É assim mesmo esse namoro? Então tá, vou deixar vocês em paz, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.